Então pessoal, nesse vídeo aqui, vou mostrar para vocês a necessidade de cilindrar essa peça. Eu preciso reduzir o diâmetro dessa peça aqui, tudo bem? Que é onde será assentado um rolamento. Bem, então essa ponta de eixo aqui, é nessa ponta de eixo que vai ficar um rolamento. Entretanto, a gente precisa reduzir esse diâmetro para que o rolamento seja alocado aqui. Entretanto, essa peça é uma barra roscada. E se eu prender diretamente na placa de três castanhas autocentrantes e intercambiáveis do torno, ela vai marcar. Para isso, a gente fez esse dispositivinho, que é uma bucha. Vendo? Ela é uma bucha e aqui ela tem um corte. Exatamente assim. Então, na hora que eu aperto na peça, bem na hora que eu coloco a peça aqui dentro, e na hora que as castanhas são apertadas, ela também força essa peça, que por conseguinte trava essa barra roscada. E aí eu posso usinar. Vamos ver a usinagem agora? Então vamos lá. A gente liga a máquina. A gente referencia com o anel graduado do carro transversal. E aí a gente inicia a nossa usinagem. O movimento do avental está em automático. Então, com o carro principal, ou longitudinal, esse carro avança, utilizando avanço automático. Aí ele afasta da peça. Então, quando chega até lá, ele vai até a face. Chegou na face, desliga o avanço, retrocede um pouco no carro transversal, traz de volta o carro longitudinal, ou carro principal, zera, avança o tanto que ele precisa, e continua a usinagem. Desligou a máquina. Espera a placa parar de movimentar-se. Levanta a proteção de face. Levanta a proteção da placa. Agora a gente tem uma redundância aqui. A máquina jamais vai entrar em funcionamento, principalmente por causa da questão da trava de segurança, e também pelo fim de curso acionado pela proteção de placa. E agora a gente faz a medição com o micrômetro, tá bom? Visto que a gente vai utilizar isso em um rolamento. Vai, confere a medida. Uma vez estando na medida certinha, a gente já pode preparar essa peça para a próxima etapa, que é a montagem dela no rolamento rígido de esferas. Bom, pessoal, então esse foi um processo de torneamento de uma barra roscada utilizando essa bucha de proteção. Até a próxima!